Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu convido vocês aqui no canal Perdi uma outra erro da Petrobras, vamos jogar ai Vamos pular a outra parte Agora, esperar carregar Malta Já sei como o jogo é, então não preciso ficar botando alfinas Essa chave deve ser Essa chave eu jogo ontem, para ver como é, e tomei susto Estou jogando hoje, tomando Ai susto, susto do mesmo jeito mano Fui errar mano Ai mano, acabou a bateria Ah não, acabou não Achei que tinha acabado Fique com medo, não é maluco, velho Consegui, abri a porta Ah não mano Outra chave Não acredito Parece que abriu A porta abriu, mas que lugar é esse? Vamos ver Abre aí para mim Isso Os ovos começam É bem tempo mano Viu mano, virou ai mano Épico Obrigado Vamos pro livecam Vamos lá Ai eu vou tomar susto Eu vou Eu não jogo que eu jogo tudo Mas eu tenho que tomar susto Eu tô sentindo torturas Então eu vou tomar susto Tem a dole ali Adobe Ali ó FL Gamers Tuto com a DG Mas vamos lá Encontra a bateria Ótimo É Ele deve funcionar Mas tem que achar uma bateria pra ele É minha irmã Agora caçada Botar a bateria A gente vai ver todas as graças do game Vai Vamos ver aqui Aaaaaaah Mas não vai Mandioca sagrada da salvação A Mandioca Tem os toques de vento também Tá dentro da bateria Bem galera a gente vai ser voltado Vamos ver aí a gente vai ficar a bateria Bem galera a gente vai ser voltado O pessoal é nóis Se inscreve no canal e deixa o like Essa bateria Essa bateria A bateria